Os nove amigos, número nove. Mais uma história sensacional. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Era uma vez, numa floresta distante, nove animais que eram grandes amigos. Eles viviam juntos, sempre prontos para novas aventuras. Cada um tinha algo especial que gostava de fazer e juntos formavam um grupo animado e cheio de diversão. O coelho corredor, com seu grande salto, sempre contava até nove antes de dar um pulo alto. E a tartaruga, tranquila, devagar e paciente, gostava de contar as folhas que caíam lentamente. O passarinho cantor, lá no seu ninho, cantava nove notas em seu som bonitinho. A raposa risonha, sempre esperta, encontrava nove trilhas e dizia Que descoberta! A girafa, gulosa, alta e educada, comia nove folhas da árvore mais alta. O elefante elegante, com seu passo gigante, dava nove pisadas, sempre bem confiante. O macaco malandro que vivia a pular, girava nove vezes sem nunca se cansar. A ovelha organizada, sempre arrumada, tricotava nove meias, uma a mais engraçada. E por fim tinha o porquinho pacato, de barriguinha cheia e cochilo sagrado, que dormia nove horas, sossegado e encantado. Um dia, os nove amigos resolveram fazer uma festa ao ar livre. Cada um trouxe algo para contar até nove. O coelho trouxe nove cenouras. O passarinho, nove sementes. A girafa apareceu com nove galhos verdes. Assim, todos compartilharam e riram sem parar, mostrando como é bom ter amigos para brincar e contar. Essa história foi sensacional! Inscreva-se no canal!